Oi meu povo, olha onde nós estamos, Christmas Light. Yes, em uma das casas de Fresno, olha que espetáculo pessoal. Então é isso, começou a melhor temporada do ano, Christmas, então vou mostrar para vocês as luzes de Natal de Fresno Clóvis, ok? Vem com a gente aí para essa aventura. E quem está com a gente de Mamãe Noel? Galinha! Let's go, let's go mamãe! É isso. Já deixa o teu like, que nos ajuda muito. Compartilha esse vídeo para quem gosta. De luzes de Natal e comenta. Vamos ver se vocês gostam com mais gente. Eu amo Natal, amo luzes. Né, mamãe? Vamos nós. Essa casa aqui é de sexta. Que salve. Sábado, sexto e sábado. De sete e oito. Tem os foco de Natal, tem os foco de Natal. Que coisa linda, meu. Que coisa linda. Que coisa linda. Que é a Lilalita. Então eu vou entrar para nós. Que coisa linda. Eu vou entrar para nós. É um clube musical. 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 Bem diferente. Olha, mostrando um filminho ali. Não da pra ver na câmera. Lá na janela, o painel. Mostrando o filme do desenho de Madadis aí, ele mostra o que é uma coisa pequenininha. Vou deixar um mapa para vocês verem, eles colocam as casas, tem duas ruas famosas que a gente vai lá depois, tem também as casas, e as casas específicas que tem todas essas coisas. São casas específicas, e tem as casas específicas das casas, eles colocam os endereços em sala e as casas específicas. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.